Música Agora pode olhar aqui pra mim Aí, cuida você Aí, isso aí Eu fiz uma fuga Esperando Eu queria tentar tirar uma moto minha Assim, tem uma arreguinha no barco Não, não, não Nós estamos aqui ao vivo Da quarta Música Música Tô fechindo Talvez ele tá risada Música 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 Música